Abertura Esse abacate que eu vou explicar Essa primeira parte aqui Que é a casca do abacate É chamada de que? Crosta terrestre Preste bem atenção E essa parte aqui Que é da carne que todo mundo come Gosta, faz a vitamina É chamada de que? De manto E esse centro aqui que é o caroço É chamado de que? De núcleo Então são as três partes Crosta terrestre O manto e o núcleo Só que cada um tem sua definição Agora a tia vai explicar cada uma parte Esta camada que tia falou o que? Crosta terrestre É o que? Qual a definição? É a camada mais fina E superficial da terra Olha que lindo E esta tia, o manto Qual a definição? O manto é a camada que fica abaixo da crosta terrestre Olha que interessante O tia, e o núcleo é o que? O núcleo é a poção central da terra Olha como é interessante Então essas são o que? As três camadas da terra Mas em si próprio A terra tem os seus movimentos E acontece o que? Os terremotos Os vulcões Por que isso acontece? Devido aos seus fenômenos que acontecem E os vulcões quando acontecem Acontece o que? As suas lavas É o que? É fogo E os terremotos são o que? Tremores na terra que acontecem Entenderam? Então, agora A tia vai explicar para vocês No livro Bem interessante Agora Olha, preste atenção No nosso livro de ciências Tem um texto na página 35 Muito interessante Que fala sobre o que? O que causa os terremotos? Na página 36 É a nossa atividade Tem o número 1 Tem o desenho aí Você vai dizer Quem é a primeira camada Quem é a segunda E quem é a terceira O número 2 Você vai ler essa frase aí As partes mais profundas Dos oceanos Pertencem à camada do manto Pois elas estão abaixo Do que? Da superfície Então, você vai explicar A questão dessa frase O número 3 Tem um texto aí Muito interessante Medidor de terremotos Você vai ler Vai responder letra A E letra B Na página 37 Tem uma imagem aí Muito bonita Nesse número 4 Que imagem é essa? Você vai prestar atenção Nessa imagem Vai responder letra A Letra B Letra C E letra D E o número 5 Tem um texto aí Muito interessante Tá certo? Vocês vão ter que ler Para responder A e a B Tchau Tchau